E a gente teve um início muito bom, já começamos a competição já no nível alto, coisa que temos que continuar, né? Quatro jogos aí sem vitória, uma coisa normal para nós dentro da competição, mas a gente sabia que assim, do finalzinho do primeiro turno para o segundo, o início do segundo, as equipes iam se qualificar mais ainda. E a gente estava sendo o time a ser batido, né? Porque estávamos com vitórias, com goleadas e isso chama muita atenção. Então com a evolução dos outros times, mais essa atenção redobrada que o Botafogo causava nas outras equipes, então teve essa sequência aí de quatro jogos sem vitória. Coisa que tem que acabar, porque aquela gordurinha que a gente tinha antes, ela já não existe mais, está tudo muito nivelado, até os que estão fora do G4, está com a pontuação muito próxima de quem está no G4. Então o alerta já foi ligado, a gente já está ciente disso, desde o segundo jogo sem vitória a gente já estava com esse alerta ligado, sabendo que não poderíamos mais vacilar. Mas estamos trabalhando muito em cima disso, a cobrança interna, até entre nós mesmos os jogadores, é muito grande para que isso venha a melhorar. E temos a obrigação de voltar para o rumo das vitórias. Essa obrigação, ela passa a ser muito maior com esse jogo contra o Mojimirim, né? Porque se o Botafogo, em caso de derrota ou até em caso de empate, não pode sair do G4. Você acha que essa obrigação, então, agora duplicou, o Botafogo tem que ganhar na cidade de Mojimirim? Muito, principalmente pelo fato de ser um confronto direto, né? O Mojirim também está brigando com a pontuação muito próxima que a gente também. Então, você vem numa sequência de vitórias, de resultados bons, e a partir do momento que quatro jogos você não ganha, então a obrigação, ela vem dobrada para cima de você. E tratando de um confronto direto, uma vitória nossa em cima do time do Mojimirim, agora nesse final de semana, poderia nos dar uma condição muito melhor e meio que se distanciar desse concorrente direto, né? Porque tem muitos na briga e nesse segundo turno do grupo, digamos assim, terão muitos confrontos desse. E aqueles que erram menos e saírem com a vitória, vai ter uma chance muito grande de já estar classificado um pouco antes de acabar essa fase de grupo. Agora, você vive a expectativa de jogar nesse jogo, de ser titular diante do Mojimirim, o Márcio já passou alguma coisa para você, até porque o Zotti vai ser julgado ainda, você vive essa expectativa de ser titular, o Márcio já passou alguma coisa para você, você ficou tanto tempo fora, né? E podendo já agora, logo de cara, logo voltando, já vir como titular? Até então, durante a semana, não tivemos nenhum tipo de trabalho simulando a equipe que iria começar jogando, né? O jogador, ele sempre tem a expectativa de começar como titular, como você falou, eu passei muito tempo parado. E na primeira, na minha volta já, ter entrado no intervalo do jogo, isso significa que o treinador tem uma confiança em mim. Ter participado bem, ter movimentado bem, também depois de muito tempo, digamos que foi uma surpresa até para mim, porque eu estava... Meu último jogo oficial tinha sido em novembro do ano passado, que foi aquele primeiro jogo da final contra o River aqui. Então, fazia muito tempo que eu não tinha esse clima de jogo, e acabei me surpreendendo positivamente, tanto com a parte física, quanto com a parte técnica. Só tendo que controlar um pouco a ansiedade, né? Porque você passa tanto tempo sem jogar, você entra muito ansioso, e às vezes a coisa, você acaba se atrapalhando por conta de ansiedade. Mas, desde que eu renovei meu contrato com o Botafogo, eu senti uma confiança muito grande de todo mundo aqui para comigo. E isso me fez com que eu trabalhasse muito mais sério, e tendo a expectativa de que uma hora eu iria ajudar. E é o que eu estou vivendo até agora. Já entrei no intervalo de um jogo, com a movimentação melhor do que eu até esperava. E isso mostra, mais uma vez, que o treinador tem essa confiança em mim. E eu estou na expectativa, sim. Estou na expectativa, sim, de... De ir na primeira oportunidade que puder ir de titular, aproveitá-la e ajudar o Botafogo, né? E eu tenho uma vontade muito grande de ajudar o Botafogo, que tanto me ajudou nesse tempo que eu estou aqui. E eu tenho isso como obrigação de ajudar o Botafogo. E quero, de qualquer maneira, começando jogando, sendo com cinco minutos de jogo, ou no intervalo como foi no último jogo, ajudar o time. Olha, naquela sequência de três vitórias que o Botafogo teve, o Zotti veio aqui e alertou, né? Que para um campeonato igual a essa Série C, quatro meses de primeira fase, poderia vir uma oscilação, né? Ele até usou tempestade, que poderia o Botafogo passar por três ou quatro jogos sem conseguir a vitória. Muitas vezes a pessoa pensa que o Botafogo poderia não jogar bem e não conseguir a vitória. Mas desses quatro jogos que não venceu, talvez contra o Tom Ben, não foi tão bem, mas nos demais, o Botafogo até poderia ter saído de campo com a vitória. Por que que não vem a vitória? O que que muda? Chega numa fase desses quatro jogos, como ele já tinha alertado, a bola não entra do nosso lado e entra do lado da equipe adversária? O Botafogo, o detalhe, acaba pesando nessa fase? Acredito que nesses quatro jogos que o resultado não veio, esse detalhe aí pesou bastante. A gente conversa entre a gente, a comissão técnica mostra vídeos semanalmente aí dos jogos que passaram, dos jogos que vem a seguir. E desses quatro jogos que a gente não venceu, realmente o único que a gente foi abaixo foi contra a Tombense, né? Foi o único que realmente a gente, poxa, perdemos porque não fomos bem e merecemos perder. O restante não, os resultados não veio por um detalhe, por uma oportunidade perdida, alguma coisa do tipo, coisa que a gente sabe que nesse tipo de competição, principalmente quando você está na cabeça da tabela, os times vêm contra você de uma forma diferente de jogar. Vem mais fechadinho, lutando por uma bola, um exemplo clássico foi esse jogo contra o Macaé. Vieram com a proposta de duas linhas de quatro, bem definida, do meio para trás, esperando uma bola. Eles tiveram uma bola e conseguiram, quer dizer, teve uma bola no primeiro tempo e uma no segundo. De duas oportunidades, eles fizeram uma. E a gente criou, criou bastante e não conseguiu. se saíssemos do primeiro tempo com um a zero ou dois a zero, dois a zero, que foram duas chances que a gente criou, talvez o resultado poderia ser até elástico, porque a gente, com um a zero no resultado, ia obrigar o time que vem com a proposta totalmente defensiva de atacar a gente. Então, são esses pequenos detalhes que não adianta só jogar bem e tem que aproveitar todos os detalhes. Um exemplo clássico disso, quem falou recentemente, foi o treinador de Portugal, dizendo, eu prefiro ser campeão jogando, todo mundo falando que eu estou jogando mal, que eu estou jogando mal e eu estou ganhando, cheguei na final jogando mal e eu quero ser campeão jogando mal. Um exemplo aí que ele deu. Então, é importante jogar bem, sim, a torcida quer ver o time jogando bem, a gente que é jogador, a gente quer jogar bem, a gente quer dar espetáculo, a gente quer dar show. Porém, se não conseguir fazer isso, eu tenho que botar a vontade acima da qualidade e aproveitar a mínima oportunidade que vier, porque estamos jogando a Série C do Campeonato Brasileiro, não estamos jogando Série A, não estamos jogando nenhum campeonato, digamos que, de ponta a nível nacional. Estamos jogando uma Série C que a gente sabe que tem que a vontade de superar qualquer tipo de coisa. Se a gente conseguir aliar bem a vontade e a raça com a qualidade que a gente sabe que o nosso time tem, aproveitando as oportunidades, a gente vai fazer uma bela de uma campanha e vai estar no topo até o final do campeonato. Você falou aí dos pontos que o Botafogo precisa melhorar, um deles é a finalização, matar as chances que tem, né? Quais outros pontos, na sua opinião, o Botafogo precisa melhorar para acabar de vez com esses quatro jogos? A gente fica falando aqui toda vez desses quatro jogos, o Botafogo não tem vitória e vencer logo de vez. Acredito que a coisa mais evidente que ficou nesses jogos foram as questões de não aproveitar as chances que foram criadas, né? Porque você, num jogo, num campeonato como esse, você espera meia oportunidade para tentar fazer o gol e às vezes é muito difícil em 90 minutos você criar uma oportunidade. E estamos criando. Independente de quem está lá para finalizar, tem que ter muita concentração, tem que ter frieza para botar essa bola para dentro. Então, na minha opinião, eu acho que a coisa que está mais visível que aconteceu nesses jogos foi a questão das oportunidades perdidas, né? Porque o time está bem encaixadinho, a marcação está bem encaixada e aproveitando as oportunidades lá na frente de todos nós que temos essas oportunidades lá na frente, a gente pode pode dar uma tranquilidade maior para a nossa defesa, pode dar uma tranquilidade maior para todo mundo e concluindo, a gente pode errar menos lá na frente e sair com as vitórias nos jogos. e aí e aí e aí e aí Obrigado.